TK Produções apresenta... Em Busca do Meta Perdido Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aí com mais um... Em Busca do Meta Perdido Pois é, como disse o meu narrador aí Em Busca do Meta Perdido Bom, estamos hoje de looks a descer Porra TK, looks a descer, você tá de sacanagem Tô não Vamos lá, looks a descer Bom, eu só preciso lembrar que eu tô de looks a descer E não tô de looks AP, né? Esse é só um pequeno detalhe Do resto, tô tranquilo Bom, como vocês viram, tem o nosso narrador aí E ele ficou chateadinho Porque algumas pessoas comentaram aí que não gostaram dele E outros, muitos falaram que gostaram Que era pra manter ele Então, eu queria a opinião de vocês Vou deixar um comentário no vídeo E perguntando aí se vocês querem Que ele faça parte dos vídeos de Em Busca do Meta, ok? Não é nos vídeos normais Não vou trazer nos outros vídeos Nas gameplays normais, correto? Ou ensinando, coisa do tipo É só pra gente fazer uma zoeira Nos Em Busca do Meta Perdido Que a ideia é justamente brincar Então, ué, cadê meu Django? Ó, o Django tá no top Então tá Então, vocês Vou deixar um comentário Lá, favor, votação Deixar nosso narrador ou não E aí você coloca lá no joinha pra cima Ou joinha pra baixo Mas é no comentário, tá? No vídeo é joinha pra cima Tá? Deixa o like lá pra ajudar a gente Ok? Não vai dar dislike no vídeo Vai dar like no vídeo E aí no comentário do vídeo Que eu deixar lá Você dá Deixa o like ou não E aí nós vamos saber Se eu vou demitir ele ou não Tá na mão de vocês O emprego do cara Tá na mão de vocês, ok? Vamos lá Lux ADC Mano Quero nem ver Eu só preciso Se eu lembrar que eu tô de ADC Já é muita coisa O problema é que nós estamos Contra uma Caliça É um Blitz, né, velho? Você já viu em aqui Que vai ser isso Bom, eu lembrando Que eu tô de ADC Já é muita coisa Ah Não vou perder meu Minion, não Ah, TK Ô, meu filho Boa, garoto Já foi o curar Continua Boa, garotão Aí eu gostei de ver Aí, mão, flash Ih-ha Aí quem disse que Lucas ADC não dá bão Quem falou que não dá bão Bela Jogou muito, garotão Ela não tava esperando Aquele dano todo, não É, mas vamos acertar o farm Né, TK Ui Não vai dar pra pegar Bom Tô farmando nada, velho Tô farmando nada Mas tá bom Pegamos o FB Ah Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai TK, se ADC, TK Se ADC Essa bodega gasta mana pra caramba Pode esquecer Boa Cali, você tá tendo o mesmo farm que eu Meu Deus Os caras tão sabe pink, velho Os caras tão sabe brincar, não Vai lá, garoto Boa O bom é o CC que a gente tem Isso ajuda muito Ai, 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 ai Pronto Não errei Achei que a Kaliça não esperava por essa Não, perde farm não Não, perde farm não, TK Pronto O menos isso ajuda a farmar Vai, garotão Vai que é Não, não é seu não É meu Seguro que eles tão Pronto Se eu vou focar Vou focar não é, velho Seguro que tem um É um saco Tem um blitz, mano É complicado Tem um blitz Boa, garoto Vai você então Boa Tá jogando muito, leque Chora pra minha Luxa descer, velho Aí, ó Esse Hammer Dando um pau no caçadinho Uh, cara Eu não perdi Boa Ai, ai, ai Não põe a cara não, TK Ó lá Tô sem mana Esse perigoso Não gastar mana Até que o range dela Não é tão puto não, velho Vai Cara, eu lembro até hoje Da onde que eu tirei essa ideia Eu lembro até hoje Que um dia Ai, sai Sai Vamos Tá bom, tá bom Tá bom Vamos lá, Tia Lux Vamos lá, Tia Lux Isso Boa, garoto Não, vai mais não Vai mais não Que vai dar fria Vai dar ruim Rapaz Esse Nautilão aí Tá foda, velho Ah Ah Tu começou a travar Por que que tá travando Olha esse Hammer, velho Olha como que faz com esse Hammer, velho Pô, mas também é Hammer contra a caçadinha Ah, perdi Perdi o farm Vamos lá Minha Lux vai descer, velho Dá bom esse negócio aqui, mano Tá dando lentidão pros bichinhos ali Bater na torre Olha o Panteon aqui Fica quieto aí, vai Não enche o saco não, vai Você é jungle, filho? Ah, é Tu é jungle Aqui, ó Aqui, ali Aqui, ali Ai, tomei Sai de mim Fica quietinho aí, vai Fica quieto aí Ai, 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 ai Nossa mãe Boa, moleque Boa Muito bom Vamos fazer o... Sério, velho Meu farm Ó, vamos lá Só descer, né Eu tenho que ir Vamos pôr da moleza Puta vida Puta vida Nela É nela Ah, velho Que ela flechou Really Vou até a mãe atrás Ah, não Acredito Bom, arranquei o flash da lazarenta Vamos farmar Já vou Pô Ah, velho Tá toa levando meus farms em tudo, velho Ai, deu bom No fim das contas, deu bom, cara Deu muito bom Cara, tinha que ter pego o grandão, cara Tô focando aqui no... no... no E, velho Ai Será que dá dano? Rapaz Ai, ajuda Help Ai, 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 uuuh, rapaz, eu tirei muita vida dessa, dessa bicha aqui, velho, ranquei dois terços da vida dela, mano, nossa mãe, 61 de farm, contra 63, tô perdendo no farm, pô, mas tô de lux, cara, não dá, pá, pô, já tem ult de novo, velho, como que faz? Uuuh, caramba, errei Eita, time, mata aí, ae Fechar essa bota aqui Tá a caliza perdendo com malucos a descer, meu Deus Então faz, time Ó, o cara tá morando aqui, velho Nossa, onde que o Heimer tá, velho? Vai, garoto O Panteon não sai daqui, velho O Panteon sai daqui, mano Ele vai chegar na ult, cara, certeza Ah, ah, aham, 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 ah Descer É, ultam mesmo Toma Garoto Aí, quem disse que o que está descendo é bom, velho Você é louco, mano Ai, ai, garoto Só vai Boa, tirou o flash Aí, ó, como vai que essa Lux vai descer, mano? Pegou Pegou, puxa Boa Porque vai da zoeira Mas tá dando certo esse negócio aqui, mano Como que faz? Ai, só tenho ult agora, velho Boa Olha o GP fazendo a festa aí Ah, perdi Hum Quatro segundos Dois segundos Tá bom, vai Toma Ah, garotão Tá de brincadeira Boa Vai, vai ser gostoso, hein Flechei e curei, velho Vai poder salvar o cara, velho Ai, Pantheon Nossa Vai, vai, filho Vai Pô, aí não, né? Aí não, né, amigo? Tá bom Já deu bom Vai Já deu bom Ahn Olha Flechei e usei o curável Pra poder salvar o O Heimer, velho Deixar essa pink aqui Esse aqui Ahn Ó, 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 ó Ó Ó Ó Ó como o Comba Ó como o Comba O problema é que crito aqui o negócio Eu não consigo farmar Ó Ó Ó Ó como o Comba, velho Pô, perluxo foi feito pra você descer, mano Opa Caçadinho Ahn Você não pegou, amigão É, você tá de brincadeira, vai Aí você tá de sacanagem comigo, né, filho? Ô, filho Você saiu da bodega, amigo Vamos Faz, faz Eita Eita Eita, boa, garoto É, tá morto Tá morto Ah, não Fiquei sem Ó só, ó Ó, play Ó, play Ó, play Chora É, não deu tão bom assim, não, velho Fiquei sem mana, cara Boa Cara, nós levamos todas T1 E nós não perdemos nenhuma T1 E nós não perdemos nenhuma T1 E daqui, tio Ó só como bate Ó como bate Ó como bate, velho Bate muito Os caras vão beitar lá no meio, velho Não, bora Vou levar Boa, garoto Ó Ó como vai Ó como vai Ó como que beita Boa, garoto O problema é esse Ah, meu Deus Mata logo O problema só era esse, velho Ele voltar no quê comigo, velho Filha da mãe Quebrou meu score Boa Bate no chão Bate no chão Tá bom Vamos lá Static Vamos fazer Static Static E depois eu vou fazer Dominique Build Chique Chique, chique, chique Bom, a Pink tá lá ainda Eu vou lá defender meu bote Porra, velho Não deu pra Ia dá Mas o Q do Do Kassadi Do Kassadi não O Q do Panteon É foda É forte pra caramba, velho E a Lux é squish Pra cacete Faz 1170 de vida Aí, ó Ó como bate Ó só Que sacanagem, velho Chateei Tá aí Lux ADC Porra Eu curti pra cacete Bacana Olha Eu Não sei não Não sei não Vou em qualquer hora Faço isso numa ranqueada Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu like Compartilha Comenta Não esquece de votar lá Pra Pra Se vocês querem um narrador aí Na partida ou não Ele quase não falou hoje Deixei ele aí Na Na moita Quero ver O que vocês me falam Maravilha A gente se vê na próxima Fui